Já não é assim Já não é assim E em seus besos eu encontrei O calor que me brindava O amor e a pasão É a história de um amor Como não há outro igual Que me fez compreender Todo o bem, todo o mal Que me deu luz a minha vida Apagando-la depois Ai, que vida tan oscura Sem teu amor não viveria Sempre foste a razão de mim existir Adorarte para mim foi religião E em seus besos eu encontrei O calor que me brindava O amor e a pasão É a história de um amor Como não há outro igual Que me fez compreender Todo o bem, todo o mal Que me deu luz a minha vida Apagando-la depois Ai, que vida tan oscura Sem teu amor não viveria Sempre foste a razão de mim existir Adorarte para mim foi religião E em seus besos eu encontrei O calor que me brindava O amor e a pasão E em seus besos eu encontrei O calor que me brindava O amor e a pasão O calor que me brindava O calor que me brindava O calor que me brindava A sneaking de mim Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal